Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gabriel Habib, aqui do Curso Fórum, e eu estou aqui hoje, no nosso quadro Fórum Opina, para tratar das questões dos aspectos jurídicos penais dessa questão que teve recentemente em Paris, do jornal Charlie Hebdo, que duas pessoas armadas entraram na redação do jornal, na edição, e mataram várias pessoas por motivos religiosos. A princípio, a televisão noticiou que isso poderia ser um ato de terrorismo praticado na França, todo mundo muito chocado, os terroristas estão soltos por aí. Realmente foi um caso bárbaro, absolutamente injustificável, e que, de forma alguma, pode ser aplaudido. E eu te pergunto, se fosse no Brasil, poderíamos afirmar que seria um ato de terrorismo? Essa questão, entre outras todas, parece que não ficou muito clara para a gente. Existe o crime de terrorismo no Brasil? Nós trabalhamos em direito penal com o chamado princípio da legalidade, que é um princípio previsto na Constituição de 88, segundo o qual somente a lei pode dizer o que é crime. Então, por exemplo, como é que eu sei que o homicídio é crime, que o roubo é crime, que o furto é crime, porque a lei diz, não existe crime que não esteja previsto na lei. Aí eu te pergunto, a lei brasileira prevê o crime de terrorismo? Nós sabemos, genericamente falando, o que são atos de terrorismo. Mas será que existe o crime específico de terrorismo na lei brasileira? A resposta é negativa. O Brasil, ele não prevê, em lugar nenhum da lei brasileira, o crime de terrorismo. Assim como existe o crime de homicídio, roubo, furto, não existe o terrorismo. Existem algumas pessoas que dizem que o Brasil prevê sim o crime de terrorismo no artigo 20 da Lei dos Crimes contra a Segurança Nacional, que é a Lei 7.170, de 83, e eu trouxe aqui para o nosso Fórum Opina a redação da lei. O artigo 20 dessa lei dispõe, atenção à redação da lei, devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar, provocar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou outros atos de terrorismo por inconformismo político ou para a obtenção de fundos destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas. Notem que esse artigo da lei, ele não traz o crime de terrorismo. Ele elenca uma série de crimes que já existem na lei brasileira, como crime de extorsão, de roubo, de sequestro, de manutenção em cárcere privado e disse ou outros atos de terrorismo. Quer dizer, não traz o crime de terrorismo, ele simplesmente pegou esses crimes que já existem, roubo, extorsão, etc., e equiparou a terrorismo. Numa previsão muito genérica, mas repito que não há, não existe no Brasil o crime de terrorismo. Aí você pergunta, então, Gabriel, se fosse no Brasil, aqueles terroristas, vamos dizer assim, ficariam impunes? Claro que não. Qual seria o crime que eles teriam praticado aqui? Naturalmente, responderiam pelo crime que eles praticaram, que foi o crime de homicídio várias vezes. Eles praticaram diversos homicídios e aí se diria o que chamamos de concurso de crimes. Na realidade, esses homicídios do Código Penal, artigo 121 do Código Penal, seriam até homicídios qualificados, que nós chamamos, ou seja, crime de homicídio por alguma motivação. O Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, prevê que o homicídio qualificado e a pena de 12 a 30 anos, se for praticado por motivo fútil, desculpa, motivo torpe. O fútil vem no inciso 2, logo abaixo. Podemos afirmar que a motivação desses homicídios foi uma motivação torpe. Torpe é algo nojento, é algo repugnante, desprezível, uma coisa que causa aquele pavor. Foi motivo torpe? Eu não tenho nenhuma dúvida que houve ali uma torpeza no motivo. Então, sem nenhuma dúvida, ninguém duvida disso, estamos diante de diversos homicídios praticados por motivo torpe. E por cada um dos homicídios, a pena varia de 12 a 30 anos. Além disso, estamos diante daquilo que vem lá da doutrina alemã, Reinhard Maurer, que tratava muito bem disso no livro dele, da chamada autoria por convicção, o que a doutrina brasileira já traz para a gente. O que é autoria por convicção? É autoria de qualquer infração penal, aqui no caso homicídio, por alguma convicção. Convicção filosófica, convicção religiosa, convicção sociológica, então convicção política, então homicídio praticado, por exemplo, nesse caso do jornal. E que foi praticado por motivação religiosa, podemos afirmar que estamos diante de um homicídio praticado na espécie de autoria por convicção. O que também é só uma modalidade de autoria, isso não aumenta a pena do homicídio, não gera nenhuma outra consequência jurídico-penal. Ok? Então, se fosse no Brasil, naturalmente, os dois responderiam cada um por tantos homicídios qualificados por motivo torpe.